Ser o que, hein? Como um presente viado do céu, luna Música Música Mirela Santos, dizinhos, vão ser papais de uma menina Sim, pessoal, como vocês já viram no comecinho do vídeo Hoje aconteceu o chá revelação da Mirela E o sexo do bebê é menina, sim, gente, é uma menininha Muita gente estava postando que seria um menino Mas veio uma linhazinha aí, né? Viu uma menininha aí O que vocês acharam? Vocês acertaram o palpite? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber Agora eu vou colocar pra vocês alguns vídeos, né? Do chá revelação Olha, linda gente, eu vou chorar igual a gramada Eu não tô acreditando O Palom, eu vou chorar, mulher, que sorte Eu tô botando de chorar, tá na boca aí Fala aí, mulher, um nome rápido Sem ser Mirela e Gabriel com M Então, um nome rápido Melanie, melancia, morango De criança Ah, eu pensei que era de alimento Fala Então, maçã É o nervosismo Manda o pai falar que o pai tem muito carinho Eu acertei E aí, oi, oi, oi É a dupla Se jogar Ai, ai, eu não sabia que ia emocionante o senhor É emocionante, escutei Eu vou conseguir fazer Olha o lago do Adelsene Não precisa esperar Dança bem, olha o vestido Eita, como tá tão gostosa Eita, ah, não Tô botando de chorar É Primeiro foi tu, agora tu E depois é tu Menino Menina, quem diz é você, viu? Ainda dá tempo de dizer, né, Márcia? Minha gente, que coisa linda é essa Olha ali, olha quem sabe Aquelas duas ali, sabe, viu? Olha assim E aí, minha gente, vai ser o quê, hein? Como um presente enviado do céu Luna E aí, minha gente, vai ser o quê, hein? E aí, minha gente, vai ser o quê, hein? E aí, minha gente, vai ser o quê, hein? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo a sua opinião, eu quero muito saber E aí, minha gente, vai ser o quê?